Música Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãs Se poucos anjos cantam na glória Em todo o amor a Deus aqui na terra De todo o meu coração, coração Coração, coração Meu Senhor mudou com as minhas mães Coração, coração 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 Estou feliz Só porque te encontrei Milagres acontecem Em minha vida Por isso é que não par de cantar Assim como os anjos cantam Lá na glória Eu dou louvor Eu dou louvor Que o Senhor Que o Senhor mudou com a minha vida Coração, coração Coração, coração Estou feliz Estou feliz Coração, coração Coração, coração